Fora de caso, Santos tenta dar continuidade à boa fase. O clube chegou à zona de rebaixamento, mas agora é o décimo primeiro com 32 pontos e dois jogos a menos que os adversários. A fase é boa mesmo, nos últimos sete jogos, são cinco vitórias e dois empates. E já se fala até em título para brindar o ano, que tem sido bom para o peixe. A última vitória, em cima do então líder Corinthians, deu ainda mais moral ao grupo. Mesmo assim, os jogadores sempre pregam tranquilidade e humildade. A gente tem que ir um passo de cada vez. Temos que primeiro sair dessa zona intermediária, vencer os jogos. Quando a gente chegar mais lá em cima, vamos pensar em título. Pensar em chegar lá em cima, acho que ainda está muito distante, os times estão muito acima da gente. Vamos devagar, sem fazer barulho. Se der brecha, a gente vai chegando. Lembrando que hoje o Santos enfrenta o América Mineiro, lanterna da competição.